Finalizada, então, a nossa carreira. Deixa eu focar aqui pra vocês. Nós vamos fazer da seguinte forma, uma corrente de separação, vem aqui, ó, no primeiro ponto baixo, só que a gente vai fazer diferente. Vai pegar apenas uma alcinha, apenas a alcinha da frente e vai deixar a de trás, ok? Entra aqui, ó, faz um ponto baixíssimo. Cuidado pra não apertar muito, que aí vai esticar o fio. Caso o seu primeiro ponto fique frouxo, você puxe a pontinha aqui, ó, que ele aperta. Faça uma corrente, volta na mesma argola e faça um ponto baixo. Aqui, você já trabalhou no primeiro ponto baixo. Nós vamos trabalhar, ó, pegando apenas uma alcinha. Tem duas aqui na corrente, ó, uma, duas, uma, duas, uma, duas. Vamos trabalhar pegando apenas a primeira, fazemos um ponto baixo. Chegou aqui no próximo ponto, a mesma coisa, um ponto baixo. Na correntinha, um ponto baixo. Nós vamos trabalhar apenas a alcinha da frente do ponto. E não vamos pular as correntes. E também, não vamos fazer correntinha de separação. Tá vendo que essa carreirinha, ela vai ficar alta, porque ela vai ficar em pé. Ela não vai ficar assim, ela vai ficar em pé no seu trabalho. Deixando pra você a alcinha de trás, que são essas aqui. Que a gente vai trabalhar na próxima carreira. Vanessa, eu tenho dificuldade, posso fazer normal? Pode fazer normal, aí ela vai ficar assim, ó, deitadinha. E essa vai ficar em pé, tá? Então, a gente vai dar a volta no nosso trabalho, não pular nenhum ponto de base. E não precisa mais fazer a correntinha, tá? Apenas pontinhos baixos. Certo, pessoal? Finalizei aqui, ó, a minha carreira. Eu já arrematei o fio, só pra mim poder mostrar pra vocês. É, cortei aqui, ó, como que a gente vai finalizar. Fiz o último ponto baixo, vou puxar essa laçada todinha, ó. Puxou o fio, tá vendo aqui, ó, o primeiro ponto que a gente iniciou? Você vai entrar com a agulha, ó, passando aqui nessas duas laçadinhas. Puxa o fio. E agora, você vem aqui, ó, no último ponto, entra pegando as duas laçadinhas de trás. Tá vendo? E deixa da frente livre. E puxa esse fio de volta. Você puxa ele inteiro. Então, o que acontece aqui, ó, finalizamos, ó, que ficou sem aquele nozinho tradicional que a gente faz. Aí, esse fio, a gente vai escondê-los aqui, ó, passando entre os pontos baixos, tá? É, quem tiver dificuldade de fazer isso com a própria agulha de crochê, pode pegar a agulha de tapeceiro, que é bem mais fácil. Então, você passa aqui, ó, opa! E vai puxar. Escondendo entre os fios. E aí, depois, você vai cortar, né, e colar essa pontinha. Eu vou tirar aqui um pouco do excesso. Certo. E vai ficar assim, ó. Fica melhor do que quando a gente faz aquele baixíssimo. Bom, agora a gente vai para o bico do nosso trabalho. Nós vamos entrar com o marrom. Vamos voltar com esse. Na cor 7738. Você tá vendo esses motivos? Cada motivo desse tem sete pontos, não tem? Então, ó. Você vai olhar aqui, ó. A gente tem essas três correntinhas, que foi o ponto inicial, que é equivalente a um ponto alto duplo. Então, você vai seguir o mesmo, a mesma direção, ó. Sobe. Aqui tem. Na carreirinha do castor, a gente tem uma corrente, um baixo no marsala. E em cima, nós temos esse ponto baixo aqui, ó. Em relevo. Então, você vai vir atrás dele. E vai ver que a gente deixou aqui, ó. Uma alcinha pra trabalhar. Então, você entra aqui. E puxa. Prendendo seu fio na mesma direção. E vai subir aqui. Um, dois, três. Três correntinhas. Subiu as três correntinhas. Você vai fazer um ponto alto na próxima. Próximo pontinho de base. Pega a laçadinha lá atrás. Faz um ponto alto. Vamos precisar de três pontos altos. Então, eu já fiz um com corrente. O segundo ponto alto. E venho na próxima argolinha. Pegando e fazendo o meu terceiro ponto alto. Tá? Feito isso, nós vamos trabalhar cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. E aí, ó. Você vai ver que seu terceiro ponto, ele saiu aqui, ó. Na direção desse ponto alto, tá? Você vai pular três pontos de base pra prender o ponto baixo. E você pode olhar aqui, ó. Aqui, você vai contar três pontos de base. Um, dois, três. No quarto, você vai fazer um ponto baixo. Então, você olha. O quarto, ele tá nessa direção aqui. Uma, duas, três, quatro, ó. No quarto ponto alto. Entra. Faz um pontinho baixo. Novamente, cinco correntes. Ok? Vai pular três pontos de base. Novamente, e vai fazer essa repetição. Um, dois, três. No quarto, faço o primeiro ponto alto. Ficou na dúvida? Olha aqui, ó. Na direção. São três pontos. Então, eu fiz o primeiro. O segundo. E o terceiro. Vocês vão observar que o meu terceiro ponto, ele terminou na direção do último ponto alto em relevo desse desenho aqui. Tá vendo? Então, cada desenho desse vai ter essa sequência de pontos em cima. Acompanhando o ponto. Começou no primeiro ponto e terminou no último. Pra mim, vir para o próximo, eu faço apenas uma correntinha. Pulo um pontinho de base, entro no seguinte. E faço três pontos altos. Feito os três pontos altos, você vai olhar aqui. Primeiro ponto do desenho, certinho aonde ele saiu. Cinco correntes. Vai pular três pontinhos de base. Um, dois, três. No quarto, fazer um ponto baixo. Olha no seu desenho. Um, dois, três. No quarto, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Novamente, pula três pontinhos de base. Um, dois, três. No quarto, um ponto alto. O segundo. E agora, o terceiro. Novamente, observe se ele terminou aqui no ponto em relevo. Ponto em relevo, não. No ponto alto duplo. Que aí, vai dar mais um motivo igual o primeiro aqui no segundo desenho. Então, você vai trabalhar dessa forma a volta toda do seu trabalho. Pra gente poder dar sequência. Terminou o desenho, é bem simples, ó. Faça uma corrente. Pula um ponto de base, vai no próximo. E vai continuar essa repetição. Então, não tem erro, pessoal. Lembra que eu falei que essas carreiras não podem ter aumento? Por causa disso. O acabamento, ele segue na mesma direção desses trabalhados aqui. Ok? Então, vamos lá da sequência. Completada aqui a nossa volta. Finalizar aqui junto com vocês. Olha. Fiz uma correntinha. E prendi aqui no grupinho. Então, vocês vão observar que bateu, gente, certinho, tá? Por isso que não pode ter aumento. Se tiver aumento aqui nessas carreiras, vai ter excesso de bico, aí o trabalho vai ensaiar, tá? Então, vamos lá para a próxima carreira. Aqui, nós vamos subir três correntes. Nós temos esses grupinhos, ó, de três pontos, não temos? O primeiro, a gente tá fazendo aqui três correntes. Mas, quando for aqui, ó, vai ser ponto alto normal. O segundo, a gente vai fazer em relevo. Sempre o segundo desses três grupinhos, a gente faz um relevo pegando por baixo do ponto, ó. Tá? E aí, o terceiro, ó, eu faço um ponto alto normal. Então, apenas esse do meio vai seguir em relevo. Pra vir aqui, ó, eu não vou fazer mais cinco correntes. Vou fazer apenas três. Uma, duas, três. Venho na primeira argola, um pontinho baixo. Uma, duas, três. Venho na segunda argola, um ponto baixo. Uma, duas, três. E cheguei aqui no grupinho de três. Igual eu disse, o primeiro, eu faço ponto alto normal. O segundo, eu faço em relevo pegando por baixo. E o terceiro é normal, tá? Então, ó, essas, esses dois grupinhos, vocês estão vendo que somente o segundo eu fiz em relevo. Para vir para o próximo desenho, a gente tinha feito uma corrente. Agora, a gente vai fazer duas, tá? Sempre que for pular aqui para o desenho. Primeiro ponto alto normal. Segundo, eu pego em relevo pela frente. E o terceiro eu faço normal. Uma, duas, três correntes. Vem aqui, ó, na argola, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Próxima argola, um ponto baixo. Uma, duas, três. Chegou no grupinho de três pontos altos, faz o primeiro normal. O segundo em relevo. O terceiro normal. E para vir para o próximo motivo, duas correntinhas. E vai iniciar novamente, para cada motivo, esse processo, tá? Completada a minha volta. Faço duas correntinhas de separação. E venho aqui na terceira correntinha e prendo com o baixíssimo, certo? Agora, a gente vai para a próxima carreira. Uma, duas, três. Três correntes. Vem no ponto alto em relevo. Trabalha ele em relevo novamente. Terceiro ponto alto. Ponto comum, certo? Apenas o do meio em relevo. Agora, a gente tem essas argolas aqui. Nós só vamos trabalhar ponto baixo nessa argola do meio. Essas duas não, ok? Então, nós vamos fazer uma, duas, três, quatro correntes. Quatro correntinhas. Pula essa argola, vem aqui no meio e coloca um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Pula essa argola e vem direto para o grupinho de três pontos altos. Faz o primeiro, o relevo. E o segundo normal, ponto sobre ponto, certo? Ficando assim. Aqui, nós tínhamos duas correntes de separação. Era uma, duas. Agora, a gente vai fazer cinco, porque aqui vai abrir outro desenho depois. Uma, duas, três, quatro, cinco. Dá uma laçada e volta para o grupinho de ponto alto. E trabalha ele normalmente. Sempre adicionando o relevo. Então, ó. A separação de um motivo para o outro vai ter agora essas cinco correntes. Terminou aqui o motivo? Uma, duas, três, quatro correntes. Pula a primeira argola, vai trabalhar apenas a argolinha do meio com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Vem para o grupinho de três pontos altos e vai completar ele, tá? É bem assim. Aí, quando você terminar aqui, ó, que eu vou fazer aqui pra vocês verem. Reforçar pra que vocês não esqueçam. Para passar de um motivo para o outro, você vai acrescentar as cinco correntes e não duas, como era. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vem para o próximo grupinho, tá? Então, vai ser assim a modificação dessa carreira, tá bom? Terminada a minha carreira, agora, ó, prendi com ponto baixíssimo, tá? Fiz as cinco correntes e um ponto baixíssimo. E vou subir aqui, novamente, trabalhando esse meu grupo aqui. Fiz uma corrente, duas, três. Venho no relevo. Trabalho ele. E depois, faço meu terceiro ponto, que é o ponto alto normal. Agora, eu tenho essas duas argolas pra trabalhar. Pra isso, eu vou fazer duas correntes, venho na primeira argola. Duas correntes, venho para a próxima argola, que é a segunda. Duas correntes, e vou trabalhar aqui os meus três pontos altos. A gente diminuiu essas correntes pra que o desenho possa se fechar, certo? Então, vocês vão notar, ó, que ele vai se fechar um pouco. Agora, para vir para o próximo motivo, já muda um pouquinho aqui. Nós vamos fazer duas correntes, e vamos colocar um ponto alto nessa argola de cinco correntes. Um ponto alto. Três correntinhas de separação, volta, e acrescenta o segundo ponto alto, ficando aqui, ó, um ponto V. Então, vocês vão notar, tá se fechando esse desenho, e abrindo um aqui, ó, entre um desenho e outro, está abrindo outro desenho. Faço duas correntes, e venho trabalhar os meus três pontos aqui, ó. Ponto alto sozinho, ponto alto em relevo, e o terceiro normal. É... Esses relevos vão até o desenho se fechar, certo? Então, vou fazer aqui dentro, mais uma vez, duas correntes, um ponto baixo. Duas correntes, um pontinho baixo. E duas correntes pra trabalhar os três pontos aqui. Bem simples, né, essa carreira? Então, você vai concluir ela, pra gente partir para a próxima, tá? Fez os três pontos, duas correntes. Na argola de cinco correntinhas, eu vou colocar um ponto V, que seria um ponto alto, uma, duas, três correntes. Volta e faz o seu segundo ponto alto. Duas correntinhas, e vem e trabalhe o próximo motivo. Olha como que vai ficando, ó. Esse motivo se fecha, e a divisão aqui, ó, começa a se abrir, ok? Ok, pessoal, terminei aqui, ó, a minha carreira. Duas correntinhas, vou prender aqui, ó, na terceira, com um ponto baixíssimo. Agora, vamos para a próxima. Subimos três correntes, fazemos o ponto alto em relevo. E o terceiro ponto alto, normal. Agora, aqui, nós temos esse desenho, que nós vamos fechá-lo mais um pouquinho. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Vem aqui, ó, nessa argolinha do meio, a menor, coloca um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui, ó, nos três pontos, e faz a repetição. Segundo ponto, terceiro ponto. Certo? Ó, já se fechou mais um pouquinho. Agora, a gente vai aqui, ó, pra essa parte aqui da divisão, que está se abrindo. Vamos colocar duas correntes, e dentro desse ponto V, nós vamos acrescentar sete pontos altos. Então, eu faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Sete pontos altos dentro desse ponto V. Feito isso, ó, eu fiz duas correntinhas pra iniciar ele, faço duas pra finalizar. Aí, já venho aqui para o meu motivo, e vou trabalhá-lo normal, fazendo aqui os pontos certinho. Vou fazer aqui dentro do motivo, mais uma vez, que são uma, duas, três correntes. Vem na argolinha do meio, um ponto baixo. Uma, duas, três, e vem e trabalha os seus três pontos altos aqui da lateral do desenho. Chegamos aqui no finalzinho. Vamos lá, então. Duas correntes, venho na terceira correntinha que eu iniciei, fecho com um ponto baixíssimo. Ficando assim, olha. Agora, a gente vai fechar esse motivo mais um pouco, tá? Subimos as três correntes, fazemos o ponto em relevo. O terceiro. E agora, a gente vai fazer apenas uma correntinha de separação. E vem aqui, ó, para o próximo grupinho de três pontos altos. Mantenha o relevo, tá? Ainda nessa carreira. E na próxima carreira, a gente já vai fechar ele, certo? Agora, a gente vai aqui, ó, para a parte do motivo. Duas correntes de separação. Temos sete pontos altos. Vamos fazer pra cada pontinho desse, um ponto alto separado por duas correntinhas, tá? Então, eu vou entrar apenas na laçadinha de trás. Aqui, ó, eu tô pegando os dois fios que estão aqui atrás, tá? Se quiser pegar um, tudo bem. Só que eu não quero que fique muito largo. Faço um ponto alto. Olha que claridade boa, gente. Tem hora que o sol se esconde, fica tão escuro aqui. E agora, ó, tá bem claro. Uma, duas correntes, próximo ponto alto. Deixa a laçadinha da frente, ó, livre. Uma, duas, próximo ponto alto. E vai fazendo assim. Sem precisar puxar, reforçar o trabalho, tá? Sétimo ponto, ou último ponto alto. Então, ele vai ficar assim, ó. Continua com sete pontos altos, porém, separados por duas correntinhas. Escureceu de novo. Ó, agora, você vai fazer igual aqui, ó. Duas correntes de separação. Vem para o seu grupinho de três pontos altos. Faz o relevo. O terceiro. Uma correntinha apenas de separação. Ó, e já vem pro próximo grupinho. Que ele vai se fechar. Aí, vai faltar só mais uma carreira pra fechar esse desenho. Tá vendo, ó? Olha como que vai ficando. Então, vamos dar sequência. Finalizando, então, mais uma carreira. Fiz aqui, ó, as últimas duas correntinhas. Venho aqui, ó. Terceiro ponto das correntinhas. E prendo com o baixíssimo. Gente, agora, olha como que tá ficando, tá? Tá bem grande. Eu não consigo mostrar. Esticá-la aqui, tá caindo, sabe? Espaço pequeno. Preciso mudar aqui pra poder trabalhar melhor. Certo, gente? Agora, nós estamos na última carreira. E eu tô transbordando de alegria. Porque quem não fica feliz quando tá terminando uma peça, né? Nossa, eu fico muito feliz. Vamos lá, então. Vamos fazer agora o relevo. Três correntinhas e o relevo não finaliza, certo? Dá uma laçada. Vem aqui, ó. E faça o relevo. Também não finaliza. Segura. Dá uma laçada. E vem aqui no último. Então, vocês estão notando que a gente só trabalhou os dois primeiros e os dois últimos. Esse do meio, a gente não fez nada, tudo bem? Agora, é só puxar e finalizar todos esses pontos. Faço uma corrente. Olha aqui como que fica, tá bom? Então, toda vez que a gente fechar, que você puxou todos os fios, finaliza, tá? Como se fosse um baixíssimo, certo? Agora, nós vamos fora esse que eu finalizei, vou fazer mais três correntinhas. Uma, duas e três. Duas laçadas na agulha. Tem o primeiro intervalo desses sete pontos aqui, não temos? Duas laçadas na agulha. Eu vou fazer três pontos altos duplo inacabado. Mantendo a última argolinha. Ó, duas. Entra. Mantenha a última. E entra novamente. Três pontos altos inacabados, né? Três pontos altos duplos inacabados e fechado junto. Fecho ele. E travo. Agora, eu faço duas correntinhas. Agora, eu vou fazer, ó, uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas... Ou, perdão, cinco, cinco correntinhas. Vou voltar na de número três. E você vai fazer um ponto baixíssimo. Aí, faz novamente. Uma, duas correntinhas. Duas laçadas. Vem no próximo intervalo. E vai fazer a repetição do ponto alto duplo inacabado. E vai ser três fechados juntos novamente, ó. Agora, ó, eu fecho. Opa! E finalizo. Dessa forma aqui. Esses pontos aqui fechados juntos é igual esse aqui, ó. Esses aqui. Só que esse a gente fez quatro, lembra? E aqui são três. Novamente, eu preciso fazer essa argolinha aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Volto na de número três e faço um baixíssimo. Quem quiser fazer picô normal, pode fazer. Duas correntes. E agora, eu venho para o próximo intervalo. Duas laçadas. Faço os três pontos altos duplos fechados juntos. Tudo dentro do mesmo intervalo. Finaliza. Ok? Então, até aqui, nós temos três. A gente travou aqui. Então, essa correntinha que eu travei, gente, eu não conto, tá? Porque se eu pular ela, vai ficar um lado maior do que o outro. Se eu contar ela. Então, eu vou fazer aqui, ó, mais nove correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Por quê? Eu quero que esse picô fique bem maiorzinho do que os demais. Vou contar, ó. Esse primeiro eu não conto. Aí, eu conto uma, duas. Quando chega aqui no terceiro, eu vou fazer o ponto baixíssimo. E desço novamente com uma, duas correntes. Dou duas laçadas, venho no próximo intervalo. E vou descer agora com o grupinho de ponto alto duplo. E na acabada, ó. Passo todos e travo. Então, vocês vão notar que é assim o motivo. Esse daqui fica maior, tá bom? Lá no gráfico, gente, ele é normal, igual a esse. Só que eu quero que ele fique essa pontinha. É por isso que eu fiz aqui, ó, com nove correntes, tá? Os demais, que vai ser mais dois agora, você vai fazer normal as cinco correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Volta aqui, ó, na terceira, de baixo pra cima. E faz o ponto, é, o ponto baixíssimo. E volta com duas correntes novamente. Duas laçadas e vem para o próximo intervalo. Fazendo o seu ponto alto duplo. Fecha. E trava. Olha. Mais uma vez. Uma, duas, três, quatro, cinco. Volta na terceira. Uma, duas. E prende com baixíssimo. Opa! E faz mais duas correntes. E agora, aqui, o último grupinho de ponto alto duplo. Finaliza. E trava. Olha. Vai ficando assim. Agora, a gente vai passar aqui, ó. Temos que fechar esse daqui, certo? Eu vou fazer mais três correntinhas novamente, ó. Uma, duas, três. Venho no primeiro ponto alto. Faço ele inacabado. Venho no segundo. Faço em relevo. Agora, esqueço o terceiro. Venho novamente aqui, ó. No relevo. E esqueço o primeiro. E faço o último ponto alto aqui. E vou finalizar todos eles juntos. E travo. Olha. Então, o nosso trabalho, o acabamento vai ficar assim. Dessa forma aqui, tá? Quem não quiser fazer e fazer normal, só com picôzinho normal, não tem problema. Então, aqui é esse fechamento que eu passei pra vocês, igual aqui do início. Eu vou dar a minha volta e já volto com vocês, que a gente tem mais um detalhe pra fazer nessa peça. Completada a nossa volta, vou finalizar aqui junto com vocês. Trabalhei aqui, ó, as três correntinhas. Lembra que a gente iniciou fechando já aqui, ó, subindo três correntes. Eu vou entrar bem aqui, ó, passando pelo meio do ponto, saindo lá atrás, ó. E vou puxar esse fio. E vou fazer um baixíssimo. E aqui, ó, eu já travo o meu fio. Bom, pessoal, até aqui já terminamos a cor marrom. Foi quase, ó, quase um novelo, tá? E agora, a gente vai entrar com o bordado, com o bordado vermelho aqui. Como vocês devem tá vendo aí na peça de vocês, tá bem molinho aqui o bico, tá? O bordado ajuda a sentar. Então, a gente vai fazer todo esse bordado. E eu vou mostrar pra vocês, ó. É opcional. Talvez você, ah, eu não quero fazer, quero deixar assim. Não tem problema, tá? Vai do gosto de cada um. Tá vendo esses desenhos aqui, ó? Parece uma folha. Então, nós vamos trabalhar ele. Vamos lá, então. Tá vendo aqui esses desenhos, né? Nós fizemos aqui... Três pontos altos, não foi? E a gente sempre pulou um pontinho de base, separação, pra começar o outro motivo. Então, aqui a gente tem, ó, uma alcinha sobrando. Nós vamos entrar nela com o fio vermelho. Deixa eu dobrar a peça. Tá bem aqui atrás do Marsala, ó. Entre três pontos altos e os outros três. Você vai entrar aqui e vai fazer um ponto baixo... Nessa alcinha que ficou sobrando do ponto vago. Beleza. Agora, nós vamos trabalhar a lateral desse desenho aqui, ó. Nós temos três pontos altos. Um, o relevo e o outro aqui. Nós vamos trabalhar nesses pontos altos aqui, ó, de fora. Como, Vanessa, esse arremate aqui eu vou puxar ele lá pra trás. Pra mim não atrapalhar. Fiz o ponto baixo aqui, ó, nesse centro, certo? Eu vou entrar com a agulha aqui, ó, no ponto alto. Então, você pode dobrar. Só que eu não vou dobrar aqui agora, porque eu quero mostrar pra vocês. Eu vou até pegar a agulha de mau jeito aqui, pra poder mostrar, ó. Eu vou fazer um baixo... E o segundo baixo. Aqui eu estou, ó, na primeira carreira de ponto alto. Beleza? Aqui, ó, já tem a segunda. Um. E dois. Próxima. Ó, você dobra bem que vai dar pra pegar. Próxima. Um. E dois. Quarta carreira, ó. Quinta. E a sexta. E agora, aqui, ó. A sétima, que foi aqui o que tá fechado. A sétima é onde a gente fechou o desenho tudo junto. Então, você vai pegar só o ponto alto aqui, mesmo que está tudo fechado junto, ó. Um. Peraí que pegou um fiozinho aqui, gente. Aqui. Um baixo. Coloca a agulha certinho que entra, ó. E o segundo baixo. Aí, eu vou ter agora... Deixa eu só mostrar, ó, como que fica, ó. Vai ficar esse bordado aqui. Pelo lado avesso, olha. Tá? Deu pra vocês verem, né, gente? Olha. Agora, a gente vai descer. Só que antes de descer, nós temos essas duas argolas aqui, ó. Nós vamos fechar com um ponto baixo também, ó. Então, aqui mesmo, pega a alça desse lado e a alcinha do outro lado e passa por dentro e faz um ponto baixo. Agora, eu vou virar a peça pra descer essa lateral. Entro aqui, ó. Primeiro ponto. Um ponto baixo. Dois pontos baixos. Agora, eu vou virar a peça um pouquinho. Próxima carreira, ó. Dois baixos. A próxima. Dobra a peça mesmo pra vocês ficarem livres esse ponto alto e vocês conseguirem fazer, tá? E a próxima. Ó, então, aqui foram... Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Falta duas. A sexta. E agora, a sétima, que é a última aqui, ó. Vamos lá. Bem aqui, ó, aonde ele pegou, você vai puxar assim, ó. Pra ficar o biquinho. Esse biquinho aqui. Olha como que fica. Tá vendo? A claridade não tá muito boa já, eu acho que é o horário. Já tá bem tarde, eu tô gravando o dia todo. E já tô perdendo a qualidade da luz aqui com vocês, gente. Mas, olha, deu pra entender, né? Eu vou iniciar o segundo. Terminou o desenho? Lembra daquele ponto aqui, ó, que eu falei pra vocês? Então, você vai voltar no dessa carreira aqui. Vai pegar o pontinho que ficou vago. Deixa eu só apertar aqui, que tá bem frouxo. Vai pegar a laçadinha que ficou vaga. Fazer um baixo. E aí, você vem pro próximo desenho seu, ó. Dobra aqui, pra você achar a carreira de ponto alto, que é antes da do relevo. Entra essa parte aqui, é um pouquinho só apertado, tá? Quando for fazer a primeira carreira virando, ó. E dois. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. A sexta. Agora, ó. A sétima, que é aqueles pontos fechados, ó. Entra. Faz dois. Entra. Mais um. E agora, eu tenho a última, que é aqui, ó. Pegando essas duas... Essas duas alças. Você junta as duas. Passa a agulha aqui, ó. E faz um baixo. Aí, vira o trabalho novamente. E agora, você vai descer essa lateral aqui, ó. Primeira carreira. Que é onde fechou os dois pontos juntos. Sempre deixando, ó. Os relevo livre. Fez dois pontos, desce pra próxima, pra debaixo. Fez dois, desce pra debaixo. E assim, você vai fazer em todos... Os motivos, tá? Olha. Ah, eu queria fazer mais aqui, mas essa luz tá impossível. E aqui, ó. Você dobra a pontinha pra ficar bem retinho. E vai ficando assim, ó. Você vai descendo. Depois, gente, que vocês derem a volta toda... Vocês vão chegar aqui e vai prender com ponto baixíssimo e puxar o fio pra trás do trabalho, tá? E aí, você vai fazer toda a limpeza aqui atrás da sua peça. O que que é limpeza? Os arremates. O anel mágico, você vai escondê-lo. Se quiser fechar mais, pode fechar. Vai esconder. Dá o nozinho, arrematar. Todas essas pontinhas, tá? Vai fazer a limpeza aí, ó. No trabalho de vocês. E eu vou fazer no meu. Como amanhã já vai estar de manhãzinha, gente. Aí, eu consigo mostrar pra vocês com mais clareza como que ficou o nosso trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Prontinho, pessoal. Já finalizei a minha peça. Fiz todos os arremates. Aqui nessa parte do bico, eu fiz o mesmo sistema. Borrifei água. Não precisei passar o ferro a vapor. Borrifei água pelo avesso. Antes de eu acolar, sabe? E aí, eu vim alisando com a minha própria mão. E deixei a peça secar. E ela ficou assim. Retinha, retinha. Gente, como eu falei pra vocês. A minha intenção, quando eu gravei essa peça. Era que fosse um tapete. Né? E ela ficou bem maleável. Eu acho que também pode ser usado na mesa. Não impede. Não fica uma peça grosseira, tá? Então, ela ficou na medida de um metro de comprimento. E vocês podem usar, gente, da maneira que vocês quiserem. Pra tapete, pra toalha, centro de mesa. O que vocês quiserem. Uma dica pra vocês. Eu já dei no início do vídeo. Vou reforçar aqui. Quem quiser fazer com barbante fio 8. Apolo 8. Fio maiores, mais espesso. Gente, pode fazer. Sua peça vai ficar maior. E vai ficar linda. E como o tapete é um fio mais grosso. Vai deixar a peça bem estruturada, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse detalhe aqui. Eu quero usar ele em um jogo de banheiro pra vocês. Tá? Que eu tô preparando. E aí, vocês vão ter mais opções pra trabalhar esse trabalhado maravilhoso. Que foi o charme desse tapete. Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês possam aí tirar proveito dessa aula maravilhosa. E se inscrevam no canal. Avaliem o nosso vídeo, se você gostou. E deixe aqui nos comentários pra mim. Se você tiver alguma dúvida, tá bom? Alguma sugestão. Todas são bem-vindas. E se fizer essa peça, poste lá. E me marquem no Instagram. Ateliê Vanessa Marcondes. Um grande beijo. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto